Fala pessoal, fala pessoal, vamos nessa, vamos às informações do Internacional com uma grande informação que está para ser confirmada oficialmente, que é a saída do Tiago Galhardo do Internacional. Vamos analisar aqui detalhadamente essa ideia, o que significa para o Internacional, se é bom ou ruim, aceitável ou não, deveria liberar ou não. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Antes deixa eu dar um recado para você, presta atenção, 2021 agora, tu tá pensando que tu tem que ter uma renda extra na tua vida. Que tal se tu tiver uma renda que pode te dar até mais de 4 mil reais por mês? Eu tô falando de uma possibilidade que tu vai ter nesse link que tá aqui embaixo na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Porque ali tu vai ter um pacote para adquirir que vai te dar o passo a passo do que fazer. Não tem nada de mirabolante, não é vendas, nada disso. Basta que tu tenha o teu smartphone com internet na tua casa, online, sentadinho em casa, tá bom? Dá uma olhada que vai te interessar. E agora solta a vinheta. A informação que surgiu hoje, que está praticamente confirmada, de que está saindo do Internacional Thiago Galhardo. Ele mesmo, Thiago Galhardo, nosso grande artilheiro da temporada, em determinado momento tido por todos nós como jogador absolutamente fundamental. Nós vamos tratar sobre isso depois. Primeiro a informação. O Al-Ilau da Arábia fez uma proposta para levar o Thiago Galhardo e essa proposta surpreendeu não só a nós. Surpreendeu o Internacional pelo seu tamanho. É uma proposta excêntrica. A proposta do Al-Ilau é de 2 milhões de dólares por um empréstimo de apenas 6 meses do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo pertence ao Inter. 70% dele é o Inter, tem 30% dividido e tal, entre o jogador, não sei mais quem. Mas ele é do Internacional. Tem contrato com o Internacional até o final do ano que vem. Seis meses. Seis meses de contrato, 2 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais. Ou seja, por um empréstimo de Thiago Galhardo, um jogador de mais de 30 anos de idade, por apenas seis meses, o Inter vai tirar o valor que custou o Yuri Alberto para vir para o Internacional. O valor que teve que se pagar para o Yuri Alberto para ele vir para o Internacional. Um guri de 19 anos de idade que, sei lá, daqui a pouco nós vamos vender por 15, 20 milhões de euros. Então, assim, essa proposta é absurdamente boa. É irrecusável. Irrecusável. É claro que nós vamos ter que analisar as questões técnicas disso, né? Porra, vão perder o Thiago Galhardo por seis meses. Reto a final do Brasil, semana que vem ele estaria de volta de lesão. Estaria à disposição. Então, tinha gente até cogitando ele voltar um time ao lado do Yuri Alberto, no lugar do Yuri Alberto, eu não sei. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. O Thiago Galhardo tem uma história na sua carreira de um jogador médio para bom. Ele foi um jogador excepcional durante dez meses. Durante dez meses ele foi um jogador excepcional no Internacional. Excepcional. Sendo artilheiro do país, chamando a atenção de todos e recebendo até convocação para a Seleção Brasileira. Depois ele caiu, antes da saída do CUD, quase um mês antes da saída do CUD, ele caiu vertiginosamente de produção e nunca mais conseguiu se recuperar. Ele não está fora do time por lesão. Ele está fora do time porque perdeu a vaga de titular por Yuri Alberto. A questão é, neste momento, o Thiago Galhardo não é um jogador fundamental para o time titular do Internacional. Não é. Essa é a verdade, com todo o respeito que o Galhardo nos merece e com todo o agradecimento que nós temos que ter a ele, porque sem os gols dele nós não estaríamos brigando pelo título do Brasileirão. Essa é a questão. E outra, pensando aí nos próximos seis meses. Nós temos hoje, para a posição de centro-avante do Internacional, quatro jogadores. Quatro jogadores. Nós temos o Yuri Alberto, que é titular. Nós temos o Abel Hernandes, que começou a aparecer muito bem. O Thiago Galhardo. E, em seguida, mês que vem, vai ter o Paolo Guerreiro de volta. Então, assim, são quatro jogadores que o Inter, daqui a pouco, pode pensar em liberar. E seria o Thiago Galhardo o jogador a ser liberado neste momento. Eu não vou dizer para vocês que não seria bom ter o Thiago Galhardo no grupo do Internacional como possibilidade, por tudo que ele significa, possibilidade de entrar, jogador que em determinado momento teve uma estrela maravilhosa. Eu sei que nós estamos na dúvida, será que qual é o verdadeiro Galhardo? Se é o Galhardo que fazia um monte de gol ou o Galhardo que foi um jogador médiozão, assim, na carreira? Eu não sei. Seria importante ele ficar. Mas, convenhamos, pensa comigo. Dez milhões de reais por um empréstimo de seis meses de um jogador de mais de 30 anos de idade, no momento em que ele é reserva do Inter. E eu vou dizer mais, talvez neste momento a condição dele fosse ser reserva do reserva. Eu acho que até poderia ele voltar, quem sabe, atrás do Abel Hernandes. Então, gente, não há o que contestar. Não há o que contestar. A saída do Thiago Galhardo, para mim, é inevitável e deve ser confirmada a qualquer momento, até porque a janela fecha no comecinho da próxima semana. O que é que nós vamos fazer? Abraço!